Dona Maria, e assombração? Você já viu alguma vez, não? Ah, já fiquei assombrada, sim. Que jeito foi? Olha, um dia eu fazia aula de cabelo em Tajubá. Aula de cabelo? Pra aprender a cortar cabelo? Curso de cabelo. Curso de cabelo. Aí eu vinha vindo com o outro menino meu, que é o terceiro. O Ivanzinho meu, ele é pequenininho, sim. Aí nesse dia não teve, não, teve aula sim, só que eu saí, saí às 11 horas pra pegar o bondão, às 11 e meia. 11 horas da noite? Da noite. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, nós chegávamos ali no alto, ali, batia meia noite embaixo do bondão. E ali não tinha cascada não, por debaixo, não. Não tinha cascada por debaixo, não tinha cascada por de cima. Quando nós vinha vindo, que bateu as medicinas do bondão, e logo na frente, perto de uma casa, tem uma cruz, sabe? Que é muito tendo, desde que eu morro, que tem essas cruz lá. Tem essa cruz lá, que eu nem sei de quem que é essa cruz. Aí eu falei, peguei na mão do menino meu, sim, falei assim, vamos, tem que andar de pressa pra nós subir ali, subir pra sair aqui, né, a rua. Aí, correu, caiu aquele monte de terra do barranco, bateu embaixo. Aí eu olhei assim, falei, a minha terra, né? Não, 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 não. Que eu olhei pra frente, assim, que bicho daquele, olha, soldado, vestido de amarelo. Mas, no mau mesmo, não passaram que é a porta ali. Aí eu, quando eu vi, foi tempo de eu virar, assim, que peguei na mão do menino, falei assim, vamos lá de pressa pra nós desencontrar do rapaz. Que eu olho na frente, que deu rapaz. E não foi só eu que vi, não, a Amélia também viu. Ela tava no carro, com o tracinho machado. E ele chegou bem, assim, no carro e olhou ela, assim. Ele saiu, ele saiu lá da cruz. E outro dia segui o Mir, porque o portão é pra Dincacruz. Segui o Mir, tema lá na área da Cadejani, pra ver se for o portão. A senhora ficou com medo, não? Eu? É. Não fiquei nada, eu. Peguei o menino, subi. Achei que era a gente mesmo, né, que tinha entrado naquele lugar. Aí depois eu tava contando, de estar contando pra Amélia, e ela contou pra mim. Que ela viu, ele seguiu, ela viu ele olhando ela no carro. O mesmo? É, o mesmo. Depois seguiu ela até no portão, não tô nem morrendo, subiu pra ele. Chegando no portão, ela entrou pra dentro, passando um buraquinho da porta e voltou pra trás. Sumiu. Ele sai das cruz lá. Dessa cruz também. Aí, que eu gostei de cruz, né, onde as pessoas, né? E o dia que era meia-noite, que eu tava bem em cima da cruz, eu lembrei, falei, Nossa, a cruz embaixo, eu tô com cima. Aí eu vim, balançou, assim. Falei, shhh. Eu nunca vi nada, já ouvi. Aí quando eu falei, nossa, eu tô em cima da cruz. Aí eu vim embora. Era meia-noite, enquanto. Eu tava sozinha, não tinha ninguém na rua. Falei, nossa, senhora. Não tinha ninguém na rua. Ah, eu já vi isso aí, né? Hoje... Eu vi barulho, né? Hoje que a assombração tem medo do povo. Já vi barulho. Mas pior é que tem, porque o povo tá mais perdido do que a assombração, né? Se eles for enfrentar a assombração, a assombração enfrenta a ex? A ex enfrenta a assombração? Não é, mãe? A senhora conta pra gente na época do vo, né? Ah, sim. Seu avô contava? Contava. Lembra alguma? Ele contava que quando ele tinha uma namorada, sempre eu falava pra ela. E ele não dormia na casa do namorado, ele falava, não, porque ele não dormia na casa do namoradinho. Ih, às vezes eu, o sogro dele falava, pode, Tio Antônio. Amanhã você vai, eu chamo você cedo, quer dizer, arrossir, né? Ué, mas por que ele não dormia na casa do namorado, né? Trabalhava. Ai, não gostava. Não. Meu pai é muito sistemático, né? Aí, o sogro, o antar, o sogro dele, eu falava, só, Tio Antônio. Dorme aqui, amanhã eu chamo você. Eu chamo você quatro e meia, dá tempo que você pega o serviço. Você fala, não. É hoje mesmo. Diz que chuva, eu tava começando a chover. Fala, aí, tá chovendo, você vai, até você chegar lá, vai, você já tá molhado. Fala, não, não tem problema. Eu vou com chuva e tudo. Ah, aí eu disse que saiu. Esse, ele usava chapéu, né? Pegou chapéu, colocou na cabeça e saiu. Despediu deles e saiu. Esse que não andou mais que dez braços longe da casa, ele já tava molhado todinho. Aí, esse que tinha um, entrou na estrada, na estrada de terra, tinha uns oito cavalos. Na beira da estrada. Aí, esse que viu quando bateu, jogou um terrão nele. Jogou um terrão na árvore, assim, e correu pelo pé, correu até no pé dele. Aí, falou assim, ele sozinho, falou assim, e correu. Falou assim, tá chovendo, agora tem que correr, né? E andou mais pra frente um pouquinho, com uma brasa desse tamanho. E passou a brasa. Não tinha medo, não. Mais pra frente, ele passou três brasas. Cada um maior que a outra. Aí, que ele viu quando deu uma manga de chuva, assim, né? Aquela manga de chuva, assim. Ele, ele, no fim da água, pagou o fogo. Acendeu aquela vareda e falou, mas... Aí, que ele caiu em cima, ele falou assim, esse negócio é errado. Fogo apaga, a água apaga o fogo. Agora, tá acendendo o fogo? Deixa eu correr. Aí, que ele olha mais pra frente. Um somzinho de fogo, mais ou menos. Essa palavra, assim, mais ou menos assim, é grosso. Mas ele achou que era alguém, né? Que tava escuro, chovendo. Achou que era alguém que tava com alguma lanterna. E ia subindo também na direção dele. E contava que tinha três, três estradas. Um que lá pro Mato do Coito, que era assombrado também. E outro que ia pra cá, pra Passos de Porto, que é outro que ia pra casa da minha avó. Mas ele disse que ia pertinho da casa da minha avó, a porteira. Aí, minha avó já, quando sabia que ia sair, como se ela ia ficar assombrada na estrada mesmo. Aí, já deixava a porta cerrada. Aí, quando, quando esse que tava na perda da porteira, das três porteiras, o somzinho de fogo não abriu a porteira, não. Passou no meio da porteira, assim. Quando ele tava passando a porteira, deu um grito lá no ar do Mato do Coito. Isso que é o grito mais feio do mundo, que ele falava. É uma alma perdida. Isso que ela grita certinho e fala. Ei, desocupo o caminho que eu estou perdida. Eu sou a alma perdida. Mal pesado e mal medido. Aí, ele disse que quando deu aquele grito lá, e o som atravessou a porteira, ele meteu a mão no porteira, jogou a porteira e... Isso aí, como? Chegou, só chegou na casa dele e já entrou pra dentro e falou pra minha avó, não traz a luz aqui não, que ela não pariu nesse dia, nesse tempo, que até tem um, que eu estou assombrada. Aí, minha avó já entrou pro escuro lá mesmo, gasaiou, tirou a roupa e, quando disse que estava, trocou de roupa e foi deitar. Quando ele estava, que ele entrou pra dentro, ele disse que tinha um pé de limeiro na... tinha uma estrada velha, foi lá de cima da casa. E tinha um pé de limeiro. Então, a lima caiu metade, quando estava madura, caiu metade na estrada velha, metade caiu rodando no terreiro com a minha avó. Aí, quando ele acabou de entrar pra dentro, e a outra tinha gritado muito longe, gritou bem em cima, perto do pé de limeiro, quase que em conta com ele. Aí, ela disse que quando ela vai gritar, meu pai falou que essas coisas não pisam no chão, não, porque a terra é sagrada. Ele anda em cima, é uma coisa de um avião, um avião a jato. Que barulho, quando ela vai gritar, o barulho para. Ela para, né, pra gritar, aí disse que deu o que grito, que caiu no terre vazio do perteleiro da minha avó, que ela me chama. Diz que a casa sacola. E falou que é o grito mais feio do mundo, que vai encontrar a mata mesmo. Aí, ele falou assim, mas meu pai nunca ia ouvir meu pai sair de casa sem falar essas palavras que ele falava. Sempre quando ele montava cavalo pra sair, põe um chapéu no cabelo, montava cavalo pra sair e falava, pra que me vou com Deus, Nossa Senhora da Guia e Divina Espírita do Santo. É o que levou ele embora. E o anjo da guarda me acompanha. Aí, ele falou, se eu não tivesse corrido, porque eles que corriam e corriam atrás do sãozinho, não conseguiam aconselhar do são. Ele falou, se eu não tivesse corrido atrás do são de fogo, a outra que vinha me matava. Então, Deus defendeu ele. Que ele chegou, ai, meu pai, meu pai anda assombrado a vida inteira pra estar pra cidade, anda só de noite. Do carro do brejão, né? É lá a mulher da maiada lá. A minha avó, ele tinha que jogar assombração, pegou o homem. Meu pai disse que o homem é mágico empíris. Jogou ele no brejão, ele teve, olha, foi pra ser dois homens tirar ele do meio do mato. Jogou ele naquele arranha-gato, sabe? Sim. Foi pra ser roçar pra tirar o homem lá. Tem uma surra no homem, jogou o homem lá. Aí, minha avó, meu avô bebia também, né? Não sei se não deixar de beber mesmo. Aí, saí de lá pra trocar farinha lá no lugar. E trocar farinha, eles trocavam de meio saco de farinha. Não era assim de quilinho que nós compras. Não era de meio saco, que era bastante gênica da minha avó. Aí, levou um saco de mim no cavalo pra trocar meio saco de farinha. Que é um saco de mim, dois meio sacos de farinha. Aí, minha avó foi e falou, olha, Chiquinho, não vai ficar até tarde. A mulher, ela não era maiada. Minha avó, ah, imagina, Mariana, imagina, só. Eu venho logo. Ih, como bebia mesmo, né? Oi? Alfreu? Alfreu. Aí, foi. Quando ele veio, bebeu umas pingas, esqueceu da hora. Quando ele veio, passou no porteiro. Passou lá onde que meu pai conversou com ela toda, não viu nada, não. Mas quando ela não policia, perdeu uma caneleira, que meu pai falou, lá, apareceu no morango do porteiro. Aí, lá, ela pegava o camarada. Aí, não tem nada do meu avô, não. Ela, meu avô, disse que pune o cavalo, disse que eu senti desse mil, quando ele atravessou a porteira. Aí, disse que pune o cavalo aqui, era brejo. Virava o cavalo pra cá, cerca de arame. Daí, falou assim. Ah, pra ver se a porta é destremelada pra mim, né? Tá, mas eu não tranquei, não. Ah, então tá, porque o maigran é chegando. Aí, aí, ele falou assim. E agora, né? Esqueci um sossem agora. Eu tô... Agora eu tô na água, né? E o cavalo, ali pra frente, pisava no brejo, não dava. O cavalo tirava a mão, porque o cavalo, ele não pisa, né? Quando ele vê perigo, ele afasta. Aí, falou assim, que ele pegou e sentou, né? Na beira do caminho, assim. Ele tá na beira do caminho, né? Na beira do brejo. Ele tá na beira do brejo, ele viu que ele tá na beira do brejo. Enrolou o cabo do cabresto, na mão, assim. Ficou de coquinho, assim. Diz que veio aquela... Veio que era uma dorninha nele, assim, né? Que era uma dorninha gostosa. Aí, ele... Quando ele acordou, que ele olhou, ele tava no meio da estrada, segurando o cavalo, o cavalo passando pela estrada. Aí, montou o cavalo. Mas, quando ele montou o cavalo, né? O cavalo nem partiu na frente. Foi parar na casa... Na casa do... Na casa dele. Aí, chegou de madrugada. A minha avó tá vendo, Chiquinho? Eu não falei pra você? Eu falei. Ah, é no ar do maiado. Você não escuta? Ela jogou e ele também no brejão. Ô, dona Maria, e não tinha um negócio na quaresma também, que não podia caçar, que não podia entrar na mata? Ah, não. Até hoje, né? É como eu falo, hoje em dia, o povo não respeita. Não respeita, né? É, mas naquele tempo, não podia, né? Não se perdia na mata, se entrasse? Perdia. Perdia. Ainda tem muito lugar assombrado ainda, né? Que a pessoa não vai lá. Um dia, eu, 15h, ia discutindo na Fábio, por causa disso aí. Porque o irmão dele é a Padre, né? E ele já moveu também. E o Padre falava que isso não tem nada a ver. O Padre falava que não tinha assombrado. Eu falei. Não tem meia-noite o Padre dormindo, mas manda ele lá no lugar que ele encontra alguma coisa. Eu falava que o C não tem jeito, né? Mas é, minha mãe, a pessoa fala assim, mas lá não é assombrado. Mas não é, gente. A pessoa não vai lá, ué, como é que você vai ver? Né? Mas passa por lá pra ver. Aqui, olha, vê? Passa perto da Santa Cruz pra você ver se a pessoa não vê. Quantas vezes meu pai ia daqui? De Brasó, porque ele ia de a pé, tarde à noite, com saco de compra nas costas. E lá em cima tem uma cruz pra uma menina que morreu lá, charrete, matou ela, sabe? Pisou com os cavalos, pulou e matou a menina. Aí meu pai disse que ele lá fazia assim, lá perto da cruz, fazia assim. Ai, ai. Desse jeito. Aí ele põe, ele é corajoso, põe sozinho com Deus, só ele deu. Põe o saco de compra, enrolava um cigarro, cendia o cigarro. E falam assim, olha companheiro, você tá cansado? Fica descansando aí, que pra aqui me vou descansar também. Me virar, tocar e ir embora. Mas que tava cansado, tava. Mas ele disse que ele disse só falar isso. Ai, ai. Fazer desse jeito. Tá cansado, né? Meu pai, eu não falo pra você que ia andar lá pro grotó, fora caçando danante, eu não sei que era de madrugada, era meia-noite, hein? Ele tinha um cachorro desse tamanho, assim, um cachorro que não deixava chegar nada. A conversa que ele teve com o bichão, a senhora fala, com o rússio. Ah, sim, então, nesse lugar é mesmo do, que eu falo do senhor, da, não, esse lugar não é do Arda Maiada, não. Arda Maiada pra baixo, né, do Brejão. Então, ele, a minha avó, ele chegou do serviço, tava chovendo muito. Aí, esse tempo ele, ele tava separado da mãe dele. Ela não tinha morrida, não. Ia morar com a minha avó. E aí, então, tinha, era assim, tinha uma estrada aqui, que ia na venda. E tinha um que descia aqui, passava uma porteira e virava lá na floresta, né? E a outra, ia lá pro lado da minha avó. E ele vinha à venda. Tava chovendo muito. Aí, bem naquela encruza, assim, naquele, né, tipo de um encruza mesmo, Tava com o cavaleiro, mordendo uma besta preta, com o cavaleiro, com a capa nas costas, né, com a capa de churro, com a perna. Aí, ele diz que olhou, mas não disse, coisa que arco, assim, pra ver, não caiu no céu, né? Aí, falando assim, nossa, isso aí tá parecendo com o Lazo Martim. Aí, respondeu pra ele, falou pra ele assim, aqui não é o Lazo, não, aqui é o Lúcio. Aí, o pai respondeu pra ele, disse, olha, eu não conheço nenhum Lazo, porque fora, não, vai furando. O cavalo desceu. Chegou perto da porteira do Nezinhos, que o cavaleiro atravessou, o porteiro foi embora. Já pensou? Aí, daí, na venda, eu falei assim, eu já vi o cavaleiro voltar pra trás. De lá mesmo, eu ia ficar sem o açúcar, mas eu não ia. Ele tinha que buscar açúcar, minha avó na venda. Mas, então, o povo protegia dessas coisas só com oração, ou levava algum amuleto, alguma coisa? Ah, isso aí, a oração, né, que eles tinham, tinha muita fé, né, então, é isso aí, como fica a história. E o meu pai, ele rezava muito. Ele não dei papo sem fazer a oração dele, nem levantar pra mim, aí, de jeito nenhum. Vocês iam na missa todo mês, como que era? Não, de vez em quando, ele ia na missa, sim, de vez em quando. Tinha a missa no bairro, ou não? Não tinha. Tinha que ir na cidade? Tinha que vir na cidade, aqui. É, tinha que vir. Olha lá, aquele lá, meu caçula. Ah, é? Opa, boa tarde. Boa. Jóia. Quer aparecer aqui também, não? Oi? Quer aparecer aqui no filme? Não quer, não. Não? Não, não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto